Chegamos. Que bom estar de volta ao vivo. Eu vou pegar o meu carro e levo você para o hotel. Não precisa. O hotel fica aqui perto. Eu vou a pé. Tem certeza? Nós precisamos ir ao aeroporto logo. Seu voo parte daqui a pouco. Eu não demoro muito. Eu só preciso tomar um banho e arrumar minha mala. Vou ficar pronto rapidinho. Ok. Eu vou para minha casa e depois das duas horas eu vou para o hotel. Nós vamos ao aeroporto de táxi. De táxi é mais fácil. Combinado. Até logo. Até.